A Igreja Libertadora Há alguns padres com os quais eu podia Dialogar, porque antes Nenhum padre dialogava comigo Você imagina que havia uma resistência Tremenda da Igreja Conservadora Era de tal lado, na autorização Que quando um Camponês me convidava para ser Por exemplo, padrinho de um filho Ou de uma filha Eu tinha que conferenciar com cura Com padre Chegou a ser ameaçada A descomunhão de camponeses Chegou a ameaçar A liga de descomunhão A mim ninguém nunca ameaçou Porque eu sabia que eu era marxista E não adiantava ameaçar A camponeses Sim, porque eram católicos Algum chegou a ser descomungado? Não, a liga Eles queriam descomungar a liga Mas eu digo, não adianta descomungar porque é legal Ela está de acordo com a liga Vocês vão descomungar a legalidade, a constituição Então, a Igreja Aí parou Então, eu tinha que falar com o padre E dizer, olha, fulano Eu quero batizar o filho aqui Na paróquia E eu sou o padrinho O senhor conhece A minha posição Eu sou materialista Sou marxista Tenho, por conseguinte Uma ideia já definida Não escondo Mas eu quero ser o padrinho do menino Porque fui convidado E é uma honra para mim Que um campone Me convide para ser padrinho do seu filho Ele disse, mas o senhor Para ser padrinho do menino O senhor tem que Na hora Rezar O credo É uma exigência Na hora do batismo Que o padrinho reza E o creio em Deus Padre E eu digo O senhor Cura Eu não sou hipócrita Eu não vou fazer aquilo Que já não está na minha consciência Eu não sou católico Ele disse Então não pode batizar Bom, você não pode batizar O senhor me avise Para avisar eles E vou levar Uma igreja protestante Porque lá Eu sei que pode se batizar Os protestantes Eles vão Levar o menino Dar um banho aí No rio Ele batiza Segundo Um rito diferente do seu E o menino Passa a ser A família Passa a ser Uma família protestante Eu disse Não Vamos Já nesse tempo Havia abertura Porque João XXIII Havia entrado Estava com uma mensagem Muito bonita Vamos fazer o seguinte Vamos arranjar aqui O meio Do senhor Batizar a criança O meio é o seguinte O senhor o que pretende O senhor acredita Que eu tenho alma Eu perguntava O senhor Claro O senhor tem alma Eu preciso salvar A sua alma Ele disse O senhor faz o seguinte O senhor se preocupe Com essa salvação Da minha alma Esse é um assunto Que ele não me preocupa Agora Não vá perder A sua família católica O senhor vai perder E na hora De fazer Essa oração O senhor se preocupe Em essa hora Minha aula O senhor faça A oração Por mim Eu lhe prometo O maior respeito Fico De pé Braços cruzados Calado E assisto A sua oração Agora E se batiza Essa criança Porque a minha Preocupação De loucura Não é absolutamente A salvação Da minha alma É a salvação Dessa família Essa gente Está morrendo de fome Precisa de terra O senhor se preocupe Com a minha alma Que me preocupo Com o chão Dessa gente E se deba A salvação Dessa gente A salvação Dessa gente Música Obrigado.